Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo e já me siga para maiores informações. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o caso Isis Vitória Misers, que é a jovem que desapareceu em Tibagi, no Paraná. E no final desse vídeo eu vou estar comentando sobre duas bombas em relação ao caso. Então assista o vídeo até o fim para você não perder nada. Já ative o sininho, deixe o like e também um comentário com a sua opinião. Vamos então ao assunto. Justiça aceita a denúncia e Marcos Wagner se torna réu no caso Isis Vitória. Na segunda-feira, dia 12, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná e Marcos Wagner de Souza se tornou réu por homicídio e ocultação do corpo da adolescente Isis Vitória, de 17 anos. Ela foi morta em Tibagi, nos Campos Gerais, mas ainda o corpo não foi encontrado. Denunciado na última sexta-feira, dia 9, por homicídio triplamente qualificado, Marcos responde agora por homicídio qualificado, feminicídio de simulação e motivo torpe, além de ocultação de cadáver e aborto, já que a jovem estava grávida. O advogado Cláudio Daledone, que representa a família de Isis, afirmou que a próxima etapa será a marcação da audiência de custódia e julgamento com a expectativa de que o réu seja submetido ao tribunal do júri. Isis foi registrada como desaparecida pela mãe no dia 7 de junho, após sair para encontrar Marcos, com quem mantinha um relacionamento e não retornar. A jovem teria ido ao encontro para falar sobre sua gravidez, recentemente descoberta. Investigações indicam que Marcos tentou criar três álibis falsos, incluindo uma mensagem em um grupo informando que estaria chegando em casa, quando na verdade não estava. O caso tem semelhança com o de Elisa Samúdio, ocorrido em Minas Gerais, no ano de 2010, onde o corpo da vítima nunca foi encontrado. Mas o suspeito foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. A prisão preventiva de Marcos foi decretada na última sexta-feira, a pedido da Polícia Civil. Então, Marcos Wagner é oficialmente réu agora por vários delitos contra Isis Vitória, desaparecida em Tibagi. Apesar dos advogados dele terem negado, falado que ele não tinha relação com o caso, ele foi oficialmente indiciado, tudo isso foi relatado na coletiva de imprensa feita pelo delegado, na última sexta-feira. As informações bomba que eu falei que eu iria revelar no final do vídeo são informações, a primeira em relação a Isis, ela estaria realmente esperando aí pelo filho ou filha, estava empolgada, e já havia, inclusive, pesquisado nomes na internet, nomes e significados. Ela estava, inclusive, pesquisando sobre os nomes Ayla, caso fosse uma menina, e também Esther, caso fosse uma menina que ela estivesse esperando. Ela estava muito empolgada com a gestação, apesar do medo de contar para a mãe, que é algo normal, já que ela tinha apenas 17 anos, não era casada, e estava tendo um relacionamento aí extra-conjugal com o Marcos. Então, esse medo que ela estava é algo que a gente entende, mas ela não pensou em interromper a gestação, bem pelo contrário, estava já escolhendo nomes para o seu filho ou a sua filha. Diferente de Marcos, que foi até a farmácia, dois dias antes do desaparecimento da Isis, atrás de remédios, para interromper essa gestação. A outra informação, em relação a uma amante de Marcos Wagner, ela apareceu agora após a conclusão do inquérito e disse que já foi ameaçada por ele. Ela disse que ele teria fingido que tinha feito as pazes com ela, em um determinado dia em que os dois tinham brigado, levou ela até uma região de mata, um local ermo, e teria então ameaçado essa mulher, falando que caso ele quisesse acabar com a vida dela, ninguém iria encontrá-la, e que ele era uma pessoa que tinha contatos na cidade de Chibaji com autoridades importantes, e por conta disso nada iria acontecer com ele. Olha só que informação importante essa que praticamente confirma as suspeitas da polícia e do Ministério Público. Já que se ele ameaçou essa ex-amante, ele pode muito bem ter ameaçado e ter feito algo contra a Isis Vitória. Além disso, uma outra informação é que Marcos Wagner, ele sempre fala que tinha contatos com autoridades na cidade, e já se sabe que o delegado, o primeiro delegado que estava à frente desse caso, Jonas, ele estava em um grupo de futebol, onde eles marcavam ali jogos durante o final de semana, alguns dias, em que podiam se encontrar uma turma de amigos, ele estava em um grupo, e o delegado da cidade também, Jonas Avelar, estava nesse grupo. Então não se sabe aí qual a proximidade entre os dois, talvez eram próximos, e esse tenha sido o motivo pelo qual o delegado foi afastado do caso, e esse outro delegado então assumiu a investigação do caso Isis Vitória. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!